Pessoal família, deixa o likezão, se inscreve no canal, bora comigo, o vídeo tá show Eu tenho medo de andar nesse negócio aí, nem me pagando, não sei nada Ei, Balota, te amo Tu me ama, Balota? Eu te amo, Balota Eu sou muito chegado desses negócios de tá brincando com o S7 Valeu, S7 Não, brincadeira festa Aí eu já pedi pra ir me deixar Deixa pra quem gosta Eu não gosto Para de brincadeira festa Ai, que um chão O Euro gosta muito, gosta muito desse mundo de viajar Isso é chão Meu Deus Tem um negócio ali, tá, Lu, passando Tem o quê? Segura aí, segura aí, ó Segura aí, segura aí Segura o caju, Luan, o caju Vai, fila, meu povo aí, minha gente Eu sou o meu irmão Caramba, afunda Mão dele, mão dele Chega Eu vou Vai, Luana, vai, Luana Vai, Donato, vai Quem vai, quem vai, quem vai Eita, salva a vida e tudo agora Eu tô aqui Puta no tapete Não pode cair, quem cair, deita, viu? Não pode cair Então, né, quem vai ganhar? A Black Peita, viu? Ele caiu primeiro, ele caiu primeiro É o primeiro Desputa na água agora Desputa na água Desputa na água Eu faço, eu não faço, eu faço Laura, aproveita, Laura Chega Ô, meu Jesus, que coisa fofa Que look lindo Pronto É só assim pra eu dar tomar banho Chega Vai, velho Não, vamos Eu sou a Thalia Eu sou a Thalia Ai, eu, assim não Assim não Eu vou descer Vai, vai Eu não, eu vou Volta, volta Não tem modo de correr não Não tem modo de correr Ai, meu Deus Vai rápido Que loucura Volta Eu não sou você Para, eu Ai, meu Deus Tá devagar Tá devagar Ô, Black, mulher Ô, Black, falou Ô, Black, começou com o cavaleiro